Boa tarde, galera. Boa tarde, galera. 2 horas e 5 minutos nessa sexta-feira, 22 de maio de 2020. Começou um pouquinho atrasado hoje. Questões técnicas aqui, mas está tudo certo. Vamos lá para mais uma live da quarentena, esse bate-papo que a gente tem feito todas as sextas-feiras, nesse horário, pela plataforma do Facebook do Culti22. Como a gente fala, a gente substitui um pouquinho aquela live que normalmente a gente faz à noite, na Rádio Cultura FM, quando o programa estava sendo ido ao vivo, mas devido ao isolamento social por conta da pandemia, etc., o programa tem sido gravado nessas últimas 10 semanas. Essa é a décima live que a gente está fazendo nesse horário. E aí a gente vai bater um papo aí, como a gente tem sempre feito. Enfim, a gente tem sempre conversado como uma forma de saber como é que as pessoas estão lidando com essa quarentena, com esse isolamento, com as dificuldades. A gente sabe que está difícil. E pior ainda, analisando a conjuntura nacional, a coisa está cada vez se acirrando, cada vez ficando mais complicada. somado ao discurso negacionista do governo federal, a bateção de cabeça dos governos estaduais, uns querendo apertar o isolamento com o lockdown em alguns estados, algumas cidades, outros apressados em quererem liberar o comércio, sofrendo pressão de empresários. Enfim, a gente está vivendo um mundo realmente muito bizarro, um universo paralelo que está acontecendo dentro do país. E diante disso tudo, diante de toda essa bateção de cabeça, hoje o Brasil já atingiu a marca de mais de 20.200 mortes pelo coronavírus, mais de 300 mil infectados, acho que o número já chegou a mais de 310 mil, 312, se não me engano, 314, não sei, já até me perdi um pouco. Não sei se na semana passada o Brasil era o sexto lugar no número de infectados, hoje já está em terceiro, já quase chegando ao segundo lugar, que é da Rússia. A Rússia tem muito menos casos de mortes, acho que a Rússia tem pouco mais de 3 mil casos de mortes, assim, não se sabe o quanto que tem de subnotificação ou de ocultação em relação a esses números. Mas o fato é que o Brasil está em sexto lugar em número de mortes, e em terceiro, quase segundo, em número de infectados. Acho que só o Brasil, ao que tudo indica, pelo crescente de números, pelo crescente que está acontecendo, acho que o Brasil só não vai ultrapassar os Estados Unidos em relação a isso. Bom, todo esse negacionismo que a gente vê em relação à ciência, etc. Soma-se também ao próprio desrespeito que a gente vê da própria população, muita gente que não está levando a sério isso, seja pelo mau exemplo que vem de cima, seja pela própria falta de instrução do povo brasileiro também. A gente não pode reclamar só dos governantes, não. Na verdade, é um ciclo. Os governantes são, como eu já falei, um reflexo da própria população, em quem vota neles. Então, quando a gente vê a própria população, pelo menos metade da população do Brasil, não respeitando isso, e uma parte também não respeita, porque vê que os outros não respeitam, e falam, ah, por que eu vou ficar aqui confinado, esse neguinho está dando volta, está dando rolê. Então, assim, é uma coisa muito distópica, é uma coisa muito maluca em relação a isso. Então, como eu venho falando nas últimas semanas, eu acho que agora, independente da prática do governador X ou Y, ou do prefeito, ou do presidente, etc., vai dar consciência de cada um, se deve se manter ou não isolado, se deve se manter ou não confinado. A gente sabe que o isolamento social está comprovado cientificamente como a melhor forma para conter, achatar essa curva da pandemia e diminuir o número de contágios, enquanto não tem testes de massa, enquanto não tem uma vacina ou um remédio que cure a Covid, ou que contém a Covid. Aí, no meio dessa história, tem a piada da cloroquina e da tubaína, essa imposição louca que contraria qualquer orientação das autoridades médicas, das autoridades de saúde, em relação à aplicação de um remédio que não tem comprovação nenhuma de que vai curar e que, em vários casos, isso sim, comprovadamente, ele pode até acelerar a morte para a gente que é diabético, que tem problemas do coração, problemas de fígado, etc., enfim. Eu nem vou entrar mais nesses detalhes, nesses casos, porque, assim, já é meio cansativo ficar batendo na mesma tecla. Mas eu queria falar, especificamente hoje, sobre a questão da área de cultura. A área de cultura, como a gente está vendo, está presenciando, é a área que está entre as mais afetadas por conta desse isolamento. Quantos músicos, quantos artistas, atores, produtores, pessoal técnico de som, cenotécnico, porque a gente fala muito de música, mas, obviamente, a gente fala de cultura, tem que falar de várias manifestações. E essa galera é a que está sendo a mais afetada por conta desse isolamento, porque são artistas, artistas trabalham com a aglomeração, trabalham com o público, trabalham com o contato com o público. E eles que, obviamente, a aglomeração é o que não se recomenda nesse momento. E aí, a galera está tentando se reinventar aí a partir de lives, músicos tocando dentro de casa, DJs tocando, enfim, companhias de teatro, teatro, a galera está com orquestras, tocando em vídeos, conferências, enfim, todo mundo está tentando de alguma forma poder estar expressando a sua arte por meio da tecnologia, por meio das redes sociais. Mas o problema é ganhar dinheiro com isso, né? O problema é você conseguir monetizar. Tudo indica aí nas previsões mais otimistas que daqui para o final do ano vai ser muito difícil a gente conseguir voltar a ter eventos como a gente tinha antigamente. Algumas práticas paralelas que está se fazendo, acho que não sei se ainda no Brasil aconteceu isso, mas já na Europa a gente já viu isso, também nos Estados Unidos, são eventos acontecendo dentro do carro, né? É um esquema driving, a galera vai de carro, ouve o som no rádio, no som do carro, e um artista tocando no palco, etc. Isso que está acontecendo como uma tentativa de retomar um pouco essa prática dos eventos ao ar livre, eventos grandes, né? Mas isso aí a gente não sabe até como é que vai funcionar na prática, como é que vai funcionar isso no Brasil também, e por enquanto o que está funcionando no Brasil mais é uma questão das lives. E isso preocupa demais, né? A gente que trabalha com esse meio da música, né? Curte 22 é um programa que historicamente sempre procurou abrir esse espaço para o artista independente, para a música, né? Se o artista mainstream, o artista que tem mais condições, está sofrendo com isso, você imagina em que condições estão esses artistas independentes, que já tinham dificuldade de sobreviver, mesmo fazendo shows, às vezes com pouco retorno de público e tal, imagina não podendo ganhar nada, não podendo ter nenhum tipo de retorno financeiro, fazendo apenas lives, né? Porque alguns estão tentando monetizar as transmissões, etc., mas a gente sabe que o retorno disso é muito pequeno quando não é nenhum, né? Então, me preocupa muito, eu me solidarizo demais com a galera da cultura, com a galera das artes, que está sofrendo horrores com isso tudo, né? Muitas pessoas desanimando, né? Não somente pelo isolamento, né? Esse momento de parada, etc., mas principalmente pela falta de perspectiva, a gente não sabe, né? É uma total era de incertezas de o que vai acontecer em relação a... os artistas poderem voltar a se apresentar ao vivo, principalmente poderem ganhar dinheiro, ou poder ter um retorno financeiro com isso. E isso é bastante preocupante e envolve uma cadeia muito grande, né? Porque a gente fala do artista, da banda que está no palco, mas por trás disso tem muita gente, né? Já falei aqui, técnicos de som, cenotécnicos, no caso do teatro, produtores, diretores, enfim, um monte de gente que é envolvida dentro desse trabalho de holding, né? de palco, né? Enfim, várias pessoas que estão envolvidas nos eventos artísticos e culturais. Paralelamente a isso, e aí a gente tem que voltar a falar um pouco mal do governo, né? É inacreditável o mesmo desprezo, né? Discurso negacionista que esse governo tem em relação à ciência, tem em relação à cultura, né? É inacreditável que em menos de um ano em meio de governo já tenha uma quarta secretária, já começa aqui a cultura, deixou de ser um ministério para virar uma secretaria especial. Secretaria especial que estava dentro do Ministério da Cidadania, depois foi para o Ministério do Turismo, mas super fragmentado, super compartilhado, ou seja, até mesmo quem tivesse com boas intenções assumindo essa secretaria de cultura teria muitas dificuldades em virtude da falta de política, da falta de visão, da falta de vontade política qualquer de se investir na cultura desse país, né? A verdade é que esse governo aí, a intenção deles demonstrada claramente é uma política intervencionista, né? Já se falou, por exemplo, no caso da Ancine, né? Que é o órgão que regula a produção cinematográfica no país, que nenhum filme produzido trataria de temáticas de minorias, LGBT e coisas afim, vai ser uma coisa meio padrão evangélico, cristão, e etc, né? Enfim, para a família brasileira, para os cidadãos do bem, enfim, a gente sabe disso. E aí, essa semana tivemos essa patética saída da atriz Regina Duarte, né? Do comando da secretaria, ela que foi fritada, mas que, enfim, independente da fritura, independente das tempestades políticas internas, ela também foi patética em todos os sentidos, desde o momento que ela chamava de namoro com o governo, dela assumir isso, o discurso de posse, que foi um negócio completamente histriônico, completamente maluco, e agora, esse teatro do presente que ela ganhou para assumir a Cinemateca em São Paulo, etc, e deixando a Secretaria de Cultura. no lugar dela vai entrar um ator inexpressivo que não tem militância nenhuma, que não tem expressividade nenhuma, até porque as pessoas da classe artística que apoiam esse governo, e até por isso o governo tem esse sentido de desprezo pela cultura, é um sentido revanchista, né? O governo, a partir do momento que a classe artística não apoia esse governo por vários motivos e não pode apoiar mesmo, né? Um governo que tem um discurso autoritário, antidemocrático e preconceituoso, quem é da classe artística não deveria, obviamente, apoiar um governo como esse. Aí nós vamos depois entrar no outro ponto que eu quero tocar, o outro lado dessa história. Então a grande maioria da classe artística não apoia, e por conta disso o governo adota uma política revanchista, uma política vingativa, que ele faz, inclusive, isso contra todos que se opõem, né? Todos os críticos é um governo do que se pauta pelo confronto, e aí a classe artística está sofrendo com isso. E esse sofrimento, se estende também no sentido federal a não existir um plano emergencial de ajuda à área de cultura, à galera de cultura. É o desprezo. É o desprezo que esse governo tem e que acha que só esse auxílio emergencial de 600 reais que está dando para autônomos, para pessoas desempregadas, etc., já é o suficiente. A gente sabe que para o pessoal de cultura tinha que ter um outro tipo de apoio, tinha que ter um outro tipo de financiamento, mas esse governo não tem o mínimo, não preza por nada disso e não vai fazer nada disso ou vai empurrar isso com a barriga até que a pandemia diminua, retome as atividades ou, como eles querem, forçar a retomada das atividades normais para todo mundo e como se nada existisse, porque, segundo o excrementismo, 70% da população vai pegar mesmo o vírus, se por essa projeção, se 70% da população pegasse o vírus nessa incidência entre 6% e 7% de mortalidade, a gente teria quase 10 milhões de pessoas mortas no Brasil. Pouca gente, pouca coisa, então, assim, diante desse pensamento genocida, não dá para esperar muita coisa mesmo. Então, na verdade, o que eu queria, falando nesse aspecto de cultura, além de me solidarizar com toda a classe artística e produção cultural que está sofrendo demais, sofrendo horrores com essa paralisação, com essa falta de perspectiva, é tentar querer entender como pessoas que estão nesse meio acreditam, apoiam, ou, no mínimo, passam pano para esse governo, né? Um governo que tem um desprezo pelo que você produz, amigo. Não tem o mínimo respeito pelo que você faz, entendeu? E as pessoas acham que isso é normal. etc. Tivemos aí, essa semana, o episódio, né, do Digão, dos Raimundos. Nem quero entrar muito em detalhes, eu acho que, assim, o Digão é uma pessoa, né, que não é amiga minha próxima, mas, assim, a gente teve um convívio muito grande por conta das atividades do Raimundos, o Culto 22, etc. Ele depois, ele publicou, para quem não acompanhou, ele publicou aí nas redes sociais, um post que, na verdade, era uma reprodução de vários posts que foram feitos aí dentro dessa rede maluca, de ódio aí, das redes bolsonaristas aí, da rede, da galera que apoia esse governo, que falava sobre a experiência do comunismo no Brasil. Ah, estão vendo como é que é bom a experiência do comunismo, etc. Já para começar, falar de comunismo no Brasil é um dos discursos mais falaciosos, mais mentirosos. O Brasil nunca chegou nem perto do comunismo, né, e aí elegeram o comunismo, assim como os nazistas elegeram os judeus durante a Segunda Guerra como seus principais inimigos, essa galera elege os comunistas como seus grandes inimigos, sendo que o Brasil não passou nem perto. Quem acha que o Brasil chegou a ser comunista ou ficar perto de comunismo nos governos do PT não tem o mínimo de conhecimento histórico, não tem o mínimo de conhecimento de nada. Primeiro, não sabe nem o que é comunismo e segundo, não entendeu que os governos do PT foram altamente capitalistas. Assim, fizeram investimento social, procuraram fazer políticas sociais, mas ajudaram bancos, beneficiaram bancos, enfim. Não vou me estender nesse caso. A repercussão dessa publicação que o Digão fez foi grande nas redes sociais, muita gente atacou, até houve uma desavença virtual entre ele e o Caniço, ele é baixista, companheiro dele nos Raimundos, e aí depois ele publicou um post pedindo desculpas, dizendo que ele nunca foi, que ele não é esquerdista, ele não gosta da esquerda, mas foi bolsonarista, e aí ficou esse dito pelo não dito. Enfim, o fato é, gente, é... eu diria que é indesculpável, pra não dizer inadmissível, que qualquer alguém da classe artística, né, pessoas que vivam de cultura, pra mim é inadmissível geral, porque eu já falei, isso não se trata de um embate entre direita e esquerda, ponto, tá? Ser capitalista, ser socialista, pedir, querer, o neoliberalista, eu queria a maior intervenção do Estado, e não é isso que está em discussão no momento aqui no país, há muito tempo. A discussão é a democracia, o governo que tem a preocupação com a sua população, que governe pra todos e não é pra apenas que o apoia, é isso que a gente está vivendo no país, né? Um presidente que sobe em palanque ou em... apoia ou participa de manifestações antidemocráticas, que pede o fechamento do STF, congresso que bate em jornalista, que ataca profissional de saúde, enfim. É isso que a gente está combatendo, é isso que a gente está dizendo que a gente é contra, né? E a cultura, a pessoa que faz a cultura, que por essência deveria ser uma pessoa revolucionária, uma pessoa que tem que se voltar contra isso, que tem que pregar a liberdade, apoiar esse tipo de governo, realmente é inconcebível. E aí eu não estou nem falando especificamente do exemplo que eu falei do Digão. Se ele apoia ou não apoia, ele diz que não. Os textos e tudo que ele publicou ao longo desses últimos tempos aí indicavam que ele apoiava. Ele está dizendo que não agora, então aí cabe aí... Não vai ser eu que vou julgar. Mas falando de outros que a gente sabe no meio, falando especificamente de Brasília, que a gente sabe que passa pano ou que apoia mesmo e que são pessoas que realmente são da música, da cultura, enfim, das artes em geral, realmente é vergonhoso para dizer o mínimo. Então, a gente fica muito assustado o que leva uma pessoa que vive da arte, que vive da cultura, querer apoiar uma desgraça dessa. Enfim, é isso. Então, fica o recado. continuem se informando, é muito importante que a informação seja obtida por meios de comunicação, entendeu? Eu sempre falo isso. Esqueçam o ranço, independente do ranço que você possa ter com esse ou com aquele veículo que é justificável e que é normal. tem vários veículos trazendo informação no Brasil e no mundo e se mantém informados e se mantém seguros, tá? Se mantém no caminho da informação, no caminho da ciência, entendeu? Que é isso que vai salvar vidas por enquanto, né? Na medida do possível que você possa se manter em casa, se manter seguro, se mantenha porque a coisa aqui no Brasil está muito triste, está muito feia. Vamos falar de CUT22, né? Vamos lá. Hoje teremos mais uma edição a partir das nove da noite pela Rádio Cultura FM 100,9 e também online na nossa plataforma da Rádio Web www.CUT22.com Hoje nós vamos fazer mais uma entrevista por videoconferência muito bacana. Batemos um papo com os cantores Paulo Gabardo e Paulo Veríssimo e também com a banda Moscolês representada aí pelo guitarrista Fernando Jatobá. Vai ser um bate-papo muito legal que vai hoje no programa a gente vai estar compartilhando o vídeo dessa entrevista que a gente gravou pela videoconferência também na nossa fanpage facebook.com.br CUT22 na hora do programa. Hoje vamos ter também a participação do Abelardo Mendes Júnior fazendo um quadro de a nova meio revival com versões com bandas que já tocaram bandas gringas que tocaram em Brasília nesses últimos anos dentro do espectro do indie. Vai ser bem bacana. Vamos fazer homenagem a aniversariante da semana como a gente sempre faz abrindo o programa. Vamos tocar um pacote de lançamentos bem bacana. Tem música nova do Bob Dylan tem um single novo do Alice Cooper tem The Killers tem Mob tem Deep Purple também com música nova são pacotes de lançamentos então logo mais de 9 às 11 da noite CUT22 pela Rádio Cultura FM e pela nossa rádio web em www.cult22.com Vamos estar sorteando também mais um super kit o kit agora tem 6 CDs e adesivos o restante dos itens do CUT22 camiseta boné e sacola já não existem mais então nós temos ainda adesivos e estamos juntos fazendo uma promoção junto com CDs e essa promoção você pode participar durante o programa comentando no post que fica fixado no alto na nossa fanpage amanhã a partir das 8 da noite faremos mais uma edição da festinha virtual quinzenal que a gente tem feito pela nossa plataforma da Rádio Web que é a CUT22 7 Day Party vou estar discotecando ao vivo a partir das 8 da noite provavelmente mais 5 horas de discotecagem até 1 hora da manhã tocando rock de todos os tempos em vários estilos tá legal não tem live a gente só aposta no momento que começa a festinha a gente posta lá nas nossas redes sociais que começou pra galera ficar ligada e a gente começa essa discotecagem amanhã a partir das 8 da noite e na próxima terça-feira a partir das 7 horas da noite a gente faz mais uma transmissão ao vivo pela Rádio Web CUT22 tocando lançamentos do rock brasileense homenagens pedidos de ouvintes e tal e aí essa transmissão das terças-feiras a gente faz a live paralelamente aqui pela nossa fanpage tá legal então esse é o calendário das atividades do CUT22 beleza galera então todo mundo convidado logo mais 9 da noite Cultura FM 100,9 Rádio Web CUT22 mais uma edição do CUT22 obrigado por vocês terem me assistido obrigado por mais essa audiência e até logo mais beijo e cuide-se saúde pra todo mundo e aí e aí e aí